Aonde tiver uma declaração verdadeira de fé Declarando com o seu pódio, com o seu orelha, com o seu baixo Vai acontecer milagre Aonde tiver uma declaração de fé Dizendo com o seu pódio Que o senhor vai fazer nesta noite E a virada já tá acontecendo aí, olha aí Aonde tiver acontecendo a virada Lá mandaram as férias Vai sentir uma úlcera Vai ser empaque e toque pela presença E olha aí, já tá acontecendo a virada aqui, olha aí Olha que coisa legal, vai acontecer a virada, olha aí Já tá acontecendo a virada aí Levante as suas mãos assim E vai receber a mão que tá acontecendo a virada, olha aí A lá mandaram as férias, já tá acontecendo a virada, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, Espírito Santo Parar a férias do contigo a vitória Em nome de Jesus Abre de ti É hora de vencer Nesta força vem Tiremos o dia de você Você pode Até tocar no céu E vai receber a mão que tá acontecendo a virada, olha aí E vai receber a mão que tá acontecendo a virada, olha aí E vai receber a mão que tá acontecendo a virada, olha aí É se você Beautiful Eu vamos nascer Eu faço Muitas mãos É a mão que tá acontecendo a virada, olha aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL